Bom, eu tô aqui na pirâmide da galera bate palma porque tem uma posição certa aí na frente das escadas que você bate palma e ouve um barulho diferente, assim. Eu não vou fazer isso com o celular porque provavelmente não vai sair o som, né, mas enfim, não pode subir mais nas pirâmides, eu via nas fotos que podia subir, eu não li muito sobre, né, mas desde 2006, esqueci, mas 2006, 2007 que essa pirâmide virou uma das sete maravilhas, sete novas maravilhas do mundo. O governo mexicano fechou pras pessoas, ninguém mais pode subir pra manter conservado, né, e enfim, tem algumas outras pirâmides aqui, cada uma com seu significado, que enfim, na verdade pirâmide não é o nome correto porque pelo que a guia disse, enfim, pirâmide o significado é tumba, né, como as do Egito, onde tem as tumbas e tal. Mas aqui ninguém ficava enterrado não, aqui era pra, era um templo de adoração ao sol, enfim, hoje não tem sol, mas quando tem sol ele vai descendo os degraus e tem dois dias do ano, eu acho que uma em abril e outra não sei quando, que as pessoas vêm aqui inclusive pra acompanhar um movimento que acontece, que viram o sol cria uma sombra com o formato de serpente descendo o templo e as pessoas vêm aqui pra acompanhar isso, né. Aplausos 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 Agora uma coisa curiosa Não só sobre esse lugar, mas sobre o México Eu achei que eu ia encontrar muito mais brasileiro Do que eu encontrei até agora Você mal ouve português falar a verdade Eu não sei se é porque o dólar está muito alto E os brasileiros estão evitando Viagens internacionais Mas Eu mal ouço Português aqui É bom Mas é curioso, porque na Europa O que eu ouvia de O que eu ouvia português Não era pouca coisa não E tem dois lados Dessa pirâmide que estão destruídos Que ela estava contando a história Mostrou algumas fotos Até que quando alguns descobridores Espanhóis chegaram aqui Esse negócio estava meio abandonado Tinha árvore na cena e tudo mais Então Estava bem destruído E depois Enfim Tem dois lados conservados e tal É isso